Bom dia galera, beleza vamos que vamos aí, estamos aqui na BGE Estamos aqui no estado de Sergipe galera, na GBE Vou mostrar aqui um pouco para vocês da coisa como ela é aqui Fazer o carregamento aqui galera Tem que nascer aqui da g О мне chamar、 piira pra aqui Transcrição Vamos lá, e vamos lá, vamos lá... Tem tis 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 rece Hudson As governor turn around Então galera, estrada terraplanagem aqui, fazendo aqui a distribuição de cacharote e vamos aí nessa manhã maravilhosa aqui no estado de Sergipe, deve estar meio dobrado aí como vocês estão vendo né, estamos fazendo, espalhando aqui os contentores, muita laranja aí galera, aqui tem de tudo galera, aqui um famoso prato de neópolos muito produtivos aqui no estado de Sergipe Laranja aí, irrigada aí Vamos sair aqui na pista de rolamento, fazer os carregamentos ali E é isso aí galera, desde lá quero mandar um forte abraço para toda a galera inscrito no canal Caminhoneiro o Rei Universo, é nesse canal Universo, meu Deus né Graças a Deus, quero mandar um forte abraço para o irmão David, lá no estado do Pernambuco, toda essa galera qualificada aí Chique bacanizada galera Vamos pegar aqui e já vamos entrar aqui de novo né, frutal Área indígena Frucachó, a 8 quilômetros Aí é área indígena lá, indígena lá para dentro galera Então vamos aí, fazendo a irrigação aqui Terra para nós de novo né Vamos aí ao Viviacores, deste nordeste brasileiro, diretamente aqui do estado de Sergipe, o menor estado da federação brasileira né, mas é o mais que tem caminhão Caminhão galera, e caminhoneiros também né E temos a cidade aqui também, que é a famosa, a capital nacional do caminhão que é Itabaiana né, que eu já devolvi aí no vídeo Todo ano tem a festa dos caminhoneiros lá, e é uma festa com muitas atrações Lá na bonita e grande cidade da Itabaiana, aqui no estado de Sergipe Beleza então galera Também muito produtivo aí, laranja como lá em Buquim né Várias regiões aí, com seu Com sua tradição né Um é laranja, outro é cana Outro é banana Outro é milho E por aí se vai Nós vamos aí divulgando aqui Pra vocês ficarem bem atualizados Esse lugar aqui como tá assim galera, aqui nesse mato aqui, é porque ninguém já mexe mais Que era reservada né Do Ibama Tava buracada mas A máquina passou ficou boa Boa toda Manga Manga também né galera Tudo tem É Manga, Manguito e Mangaba Mangará, Mangamamão Tudo tem aqui né Um Pratozão de Neópolis Tchau 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 não suporto para o vídeo ficar mais bem qualificado para vocês aqui tem entrada da fazenda também para provar outras fazendas tá fechado ali deve ter câmaras aí né para abrir o negócio é organizado galera aqui tá eles vêm aqui né tem que se identificar ali e aí e aí e aí e aí olha galera frutas climatizadas no pedaço aí identifique-se pois é então galera estamos aí né esperando aqui na entrada da fazenda como vocês estão vendo só esperando aí vim abrir aqui né a gente botar esse canhão para dentro aí fazer o carregamento beleza então tá abrindo já e vamos embora aí abriu vamos passar entrar aqui devagarzinho então eu carreguei aqui nessa fazenda e estou retornando de novo beleza então galera gente a manga aí que lindo né a plantação de manga aqui e aí ontem eu vi até um vídeo lá das manga bem organizado é viu galera por isso que tudo que tudo que é bonito e organizado a gente tem que mostrar para dar exemplos beleza então aí aí muito bonita aí a plantação de manga né a estrada boa passar da máquina e aí e aí e aí e aí e aí Vou passar nesse meio aqui, a carreta já está aí, é de ontem. Olha, está ali, é. Olha, rapaz, a carreta já está ali. Olha, rapaz, a carreta já está ali. Olha, rapaz, a carreta já está ali. Olha, rapaz. Olha, rapaz. Olha, eu estou abrindo de fundo para entrar aqui. Vou dar uma ré aqui. Olha. 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 Tchau.